Fala galera, estamos aqui continuando com a nossa série de Tiranossauro Rex aqui no Prelude. Já amanheceu e o meu amigo que estava aqui junto comigo do episódio anterior, ele já saiu, não sei o que aconteceu, acho que ele foi embora pela noite, não sei. Mas agora estamos sozinhos e com fome, muita fome, bastante. Dá pra gente tentar caçar alguma coisa aqui, vamos dar uma voltinha, ver se a gente encontra algo. Só deixa eu utilizar o meu faro, agora eu me volto aqui porque vocês sabem que é perigoso, no episódio anterior a gente saiu correndo do Tiranossauro Rex, que estava querendo nos pegar. Felizmente conseguimos dar um olé nele e agora estamos aqui bem, pelo menos, por enquanto né, por enquanto, vai saber. Ali na frente eu estou vendo um lago, dá pra ir ali. Agora que eu estou me aproximando, eu acabei de perceber que a gente está no pântano. Então, tipo, vocês sabem como é que é o pântano, pode ser meio perigoso por causa dos sucumimos ou baryonyx, que ficam geralmente por aqui. Até os espinossauros também ficam, então vamos ficar atentos. Claro que pode ter outras espécies, isso não quer dizer nada, mas geralmente são essas aí que estão por aqui mesmo. Aí galera, vamos tomar uma aguinha aqui, bem de boa. Olhando sempre atentamente a todo o redor. Ó, opa, aqui na frente. É um avaceratops, acredito eu. Vamos correr pra tentar pegar ele. Estou com muita, muita fome. Já baixou demais desde aquela andadinha que a gente veio até aqui. Foi por aqui, ó. Nossa, que perigoso a gente andar em lugar aberto. Nossa, não tem o que fazer. Bora, 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 bora. Por aqui. Ó, pra cá. Está gritando bastante. Esse é o tal do mula. Ali, ó, estou vendo ele. Estou vendo ele. Está no meio do mato, bem aqui na frente. Ali, ó. Olha só. Ih, já me viu. Bora, bora, bora. Ah, são dois avaceratops. Tem mais um ali, ó. Tá, aquele está muito rápido. Eu vou tentar pegar o outro. Ah, peraí, está voltando. Ah, qual que eu pego? Vai, sim, aquele ali. Bora. Está perto da água mesmo. Aí, ó. Isso, isso, isso. Toma. Mordi. Toma uma mordida. Mais uma. Mais uma. Ah, volta aqui, volta aqui. Está fugindo, velho. Está muito rápido. Aí, ó. Toma. Toma. Duas mordidas já. Vai cair em algum momento. Agora é só a gente seguir. Isso. Não vou nem gastar. Não vou nem ficar cansado. Ó, vai voltar? Não. Vamos dar mais uma corridinha. Cai, 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 cai. Aí, vai cair, vai cair, vai cair. Já era. Toma mais uma. E caiu. Perfeito. Aê. Vamos comer agora. Olhando em volta para ver se alguém escutou os gritos desse Ava. Pelo que parece, não. Tá. Beleza. Está de boa, então. Ainda bem. Tem aquele outro avinho ali que a gente pode tentar caçar. Daqui a pouco. Não tem problema. E tem água aqui próximo. Então, tipo, foram duas coisas ótimas. Comida e água. Sou rica! Eu acabei me afastando bastante da onde a gente estava ali no pântano. Na verdade, não tanto assim. O pântano está ali embaixo. Aqui eu já estou vendo o Piscitaco. Eu já comi aqueles dois Avaceratops. E, tipo, eu ainda estou com fome. É que a gente é filhote, então, tipo, a gente tem fome toda hora mesmo. Eu fui feio para comer. Ali está o Piscitaco, ó. Vamos ter que caçar aquele Apex monstruoso. Vamos lá. Fazer costinha. Na verdade, tem o Orodromeus e o Piscitaco. Mas vai o Piscitaco aqui. Dois, três e... Surpresa! Peguei. Aí, ó. Fica olhando para os lados aí. Fica viajando. E acabou sendo devorado. Olha o outro correndo ali. O próximo é tu, Orodromeus. Corre! Mas antes, vamos devorar aqui toda a carcaça. Pronto, toda a comida. Só mais um pouco. Espera aí. Aí, deixa 100% de fato, né? Ó, até parou ali o Orodromeus. Está bem perdido. Será quando eu vou vencer na vida? Tá. Bom, a gente ainda tem comidinha aqui, então, sabe boa. Eu vou deitar aqui no meio do mato. Qualquer coisa, eu já saio explorando aqui, procurando alguma outra coisa. Mas, por enquanto, a gente fica aqui. Pessoal, já se passou um tempo aqui. Eu até já estou um pouquinho maior. Quase, quase chegando na fase sub. E olha só. O laguinho que estava aqui na nossa frente. Tem um Baryonyx e um Sukumimos. Eles estão gritando um para o outro. Desde quando eu cheguei. Olha ali. Eu acho que vão se atacar. Parece que aquele Baryonyx ali é uma fêmea. Eu acho que é uma fêmea. Ó, tá tomando água. Eu não vou chegar muito perto. Aquele Sukumimo ali também, tipo, parece que... Eu não sei se é uma fêmea ou um macho. Mas ele não está com o adulto. Ou ela. Eu não sei, né? Vou chegar para esse lado aqui. Vou passar correndo por trás, porque eu não quero que ele me veja e corra atrás de mim. Aqui, ó. Perfeito. Aqui. Vamos esperar eles lutarem entre si. Isso se um sair correndo, a gente não sabe, né? Ih, rapaz. Está indo para cima mesmo. Olha só. Ih, está indo para cima. Estou se molhando, estou se molhando. Ali, ó. Opa, opa. Está vendo para o meu lado? Opa, opa. Eu estou chegando muito próximo. Isso é perigoso. Ali, ó. Estou se atacando. Ih, rapaz. Coitado daquele suco. Daquele suco ali. Olha só. Vai arregar? Ah, acho que não. Ih, ameaçou ainda. Tomou mais mordida. Está indo atrás dele agora. Quer dizer, está indo atrás dela. E olha só, ele não é fuladuto não. Porque se fosse, o sucumimo é bem maior que o Baryonyx. E ali, ó. Tomou mordida. Ih, já era. Ih, já era para o sucumimo. Ih, já era. Vai cair, vai cair. Ó, caiu. Caiu. Agora que ela tem a carcaça, eu vou poder passar por aqui, ó. E aí, beleza? Mandei um grunhido. Opa. Ele mandou amizade? Não sei. Ela? Acho que ele mandou. Não, acho que mandou só um grunhido. Aí. Eu nem sei porque eu vim aqui, porque, tipo, eu não estou com sede. Só vim me incomodar, meu. Já vou sair. Valeu, falou aí para vocês. Tchau. Pode ficar com a carcaça. Nem quero. Caraca. Bom, vamos sair daqui antes que aquela carcaça acabe e sobe para mim. Bora. Vamos seguir o rio. Ih, galera. Acro. Ih, está bem ali, ó. Nossa, está vindo para cá. Já faz um tempo desde quando eu saí ali do Baryonyx. E agora a gente dá de cara com esse acro. Eu acho que o acro só vai passar por ali, ó. Está tranquilo. Está perfeito para a gente. Ih, está vindo para cá, velho. Corre, corre, corre. Ih, eu acho que me viu. Eu não tenho certeza. Agora eu vou ter que me esconder no meio do mato. Vamos esconder aqui, ó. Aqui. Aqui está bom, aqui está bom. Aqui, ó. Vamos parar, vamos parar, porque ele vai escutar nossos passos. Vamos ficar de boa. Vamos ficar de boa. Foi bem agachado. Ó, estou escutando. Nossa. Está aqui próximo. Está aqui próximo. Eu nem estou vendo ele mais. Será que eu corro? Ah, não. Ele está ali, ó. Não, ele está bem ali, ó. Está me procurando. Está me procurando. Está vindo para cá. Nossa, ele está me procurando, velho. Se eu sair correndo, já era. Se eu sair correndo, já era. Ele é muito mais rápido que eu. Eu não tenho a menor chance. Ele está cheirando ali, ó. Está utilizando o faro dele. Nossa, é agora. Deixa eu ver. Ali, ó. Oi. Está vindo aqui. Está chegando perto. Ó. Ó. Vocês ouviram? Ó. Que isso? Olha ali, ó. Tem o Alberto. Olha o Alberto. Nossa, a gente foi salvo pelo Alberto. Foi embora. Vamos sair daqui. Agora a gente corre. Caraca, que sorte, sério. Que sorte absurda. Que sorte absurda. Que sorte. Eu até me enrolei agora para falar. Porque isso foi muito sinistro. Sério. O Acro quase enxergou a gente. Quase. Ainda bem que eu fiquei parado. Porque se eu tivesse corrido, ele com certeza teria escutado. E como é mais rápido, teria mais alcançado. Ela está gritando. Ih, nem sei se pegou o Alberto. Não quero nem saber. Só vou correr. E eu acho que agora a gente já pode dar o nosso Growth. Ou seja, virar aí o T-Rex Sub. E já estou escutando o Ava Ceratops. Está cheio de Ava Ceratops nessa ilha. Você sabe ainda. Agora vamos aproveitar isso aí daqui. A gente sobreviveu epicamente. Espero que não esteja me seguindo. Mas não. Estava pegando aquele Alberto. Deve estar aqui. Não é possível. Pronto. Beleza. Me afastei bastante. Agora a gente descansa. Vamos deitar por aqui. Aqui, ó. Aqui é um bom lugar. Vou ficar por aqui agora. Daqui a pouco vai ficar de noite. E bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado e se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal. Caso ainda não for inscrito. Grande abraço a vocês. Tudo de bom. E a gente vai ficando por aqui. Agora no próximo episódio. Provavelmente eu já vou estar sub. Então, se preparem. Valeu. Até mais. Tchau. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho